Você tem apenas 5 segundos pra deixar o like, eu vou contar até 3 1, 2, 3, deixa o like, porque se você não deixar o like, o que vai acontecer com você é inevitável, beleza? Então deixa o likezão aí, bora lá pro vídeo doidão, porque esse vídeo tá muito ensaio Sim, Luiz, vamos? Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Fúrios, agora Mr. Fúrios pra vocês, é prazer Deixa o like, se inscreve no canal, esse vídeo tá muito insano, tá repleto de coisa mediana Porque nesse vídeo a gente vai falar sobre a influenciadora odiada, mas não só sobre ela E sim também sobre as 5 contas abandonadas de influenciadores que simplesmente desistiram do Free Fire Então rapaziadinha, deixa o likezão borado, se inscreve no canal, porque mano, esse aqui é o nosso canal, é o seu canal Então deixa o like, bora bater uma metazinha básica aí meu Pivas 10 mil likes Então deixa o likezão, tamo junto e bora lá começar esse vídeo, porque tá muito insano Então vamos lá Aí família, é o seguinte mano, pra você que não tá ligado Existem algumas pessoas que simplesmente desistiram de jogar o Free Fire, né mano? Pra quem não sabe, o Free Fire ultimamente anda muito em baixa, né mano? Mas antes de eu falar pra vocês, me segue no Instagram, doidão, Furious Underline Oficial Por enquanto né mano, porque pra quem não sabe, eu fiz algumas alterações aqui no canal Mudei o nome do canal, mudei tag, mudei muita coisa Cês tem que acostumar a essa nova identidade visual que eu dei aqui pro canal E eu particularmente achei muito insano Então comenta aí também se você gostou E pra quem comentar agora, MR Furious vai tá ganhando o código com todas as camisas de time Eu vou separar algumas pessoas pra poder ganhar esse código E mais uma coisa da hora, mais uma coisa insana pra vocês Que eu nem podia revelar Eu vou revelar, será que eu revelo, doidão? Será? Eu acho que dá Então rapaziada, é o seguinte mano, ó Eu criei o canal da minha namorada, né rapaziada Dessa vez de Free Fire E ela que vai gerar contas agora Vai lá, se você não conhece Vocês vão ter a oportunidade de conhecer também E também de ser gerados por ela, beleza? Então pra você que é Cês é gado, vai gerar minha mulher Eu vou, opa Cês vai ver, eu vou macetar vocês Então rapaziadinha, é o seguinte mano Vai lá então Vou deixar o link na descrição pra vocês E pra quem for lá também no vídeo dela Quem comentar a furicula no vídeo dela lá, beleza mano? E também se inscrever e dar o likezão, né? Que é uma moral básica que cês podem dar E vai ajudar demais Eu vou entregar pra vocês Código da camisa de time Da incubadora E também da M10 aí Então tem muitos códigos pra vocês Então vai lá agora O link tá na descrição pra vocês Beleza Tropinha? Beleza Eu faço live também todos os dias na buia Então é isso Então bora lá sem enrolação Vamos lá Tropinha é o seguinte mano Vamos falar de contas de influenciadores Que desistiram no Free Fire Isso literalmente é uma coisa que vai acontecer Com vários outros influenciadores E essas contas que eu separei pra vocês São contas de pessoas que literalmente Abandonaram o jogo Que deixaram o jogo de lado Que deram um pé no Free Fire Mas também tem contas aqui De pessoas que tão na comunidade E simplesmente pararam de jogar E você tá Mano, o que que aconteceu? Tá ligado? Então é o seguinte Bora lá então Falar das contas de influenciadores Que simplesmente Desistiram no Free Fire Primeira conta que eu vou mostrar aqui pra vocês É a conta do DJ Alok Tá ligado? Mas vocês vão falar assim Furios O cara logou um dia mano Você vai falar que a lenda do Alok DJ Alok Não tá jogando Free Fire Tem um personagem Mas Tropinha É o seguinte mano Pelo que eu percebi E eu geralmente monitoro Alguns perfis e tal Geralmente gravo A gente te conta tudo pra vocês O DJ Alok O Alok Loud Pro Ele não tá comprando o passe Mano Não tá comprando o passe Isso é sinal de quê? Pra mim isso é sinal de desistência Porque eu acredito que todo foco de pessoas que jogam Free Fire É ter tudo no jogo Ainda mais quem recebe de graça E é influenciador igual eu O Alok também é Talvez ele não perde as risquinhas Mas perder o passe Em si É uma coisa que não volta atrás Então Tropinha Eu acho muito Sei lá mano Estranho O Alok aí O Alok não tá É comprando aí Tá ligado? Os passezinhos E aqui em overview Se você clicar aqui E vir em partidas ranqueadas Essa temporada também A lenda Não jogou nenhuma partida Sequer ranqueada E essa temporada Já faz alguns diazinhos aí Que está rolando Então Alokzinho O que que tá acontecendo com você? Você pode comentar no meu vídeo aí O que que tá acontecendo Você pode falar pra nós? Você tá desanimado? Você quer um conselho amigo? Cola no direct Lá na minha DM Bora trocar uma ideia Então Tropinha É o seguinte Comenta aí Primeiro perfil aqui do Alok Vocês acham que deveria estar aqui? Tá ligado? Aqui eu só trago os perfis Que vocês pedem E eu achei muito interessante Trazer o dia Alok Então comenta aí Beleza? A sua opinião Gostei Família Agora a gente vai falar Sobre polêmica Tropa Polêmica demais Vamos falar aqui Sobre essa mulher Que logou no jogo Há 17 dias atrás Tropinha Logou pra quê? Logou pra quê? A gente tá falando aqui Mano Da Anitta Beleza? Que causou uma repercussão Na Free Fire E meu Deus mano Comprou um passe na vida E os outros três? Nada Pegou um zinho embleminha E esse daqui não pegou Foi nada Overview Olha o tanto de partida Que ela jogou Há 4 meses atrás Que foi basicamente A época da polêmica dela A época que a Anitta Tropinha recebeu O banner de influenciador Agora recebeu Verificado Sem jogar Free Fire Mano Eu acho que é só pela moral Tá ligado? De ser cantor Lógico Anitta é conhecida mundialmente Tem os pontos positivos Positivos e negativos Que eu concordo com vocês E concordo com a política Da Garena O ponto positivo Que eu concordo Na maioria de vocês É que literalmente Ela não joga Free Fire Não sabe jogar o jogo Não tem dedicação Quanto muitos youtubers Tem dedicação E não é influenciador Esse é o ponto de vocês Que vocês falam pra mim Mas o ponto da Garena É que ela é uma Influenciadora mundial Então atrair mais público Atrair um público Diferenciado Pro jogo Sabendo que ela joga Isso é marketing E todo marketing é pago Então é como se a Garena Tivesse pagado A Anitta Pra fazer isso daí Talvez até pagou mesmo Não sei Não entendo disso aí Eu não posso falar Comenta aí o que você acha O que você de casa acha Você acha que a Anitta foi paga Você acha que a Anitta foi vendida Igual os influenciadores Latam falam O que você acha Comenta aí Beleza Eu achei viável Trazer o perfil dela Porque literalmente Entre todas Ela foi a mais odiada E ela também Não tá jogando muito Free Fire Uma pessoa que literalmente Tá há 17 dias Que deve ter só entrado no jogo Porque deve ter clicado sem querer Eu acho que não tá jogando Tá ligado Ainda mais que tem Muitas poucas partidas no perfil E também não sei Se a Anitta tem tempo Pra jogar Free Fire Né mano É cada um de sua vida O assunto é trazer contas E então tá aí A conta da Anitta Pra vocês Mano Agora a gente vai falar De uma coisa triste Né mano Esse jogador me deixou triste Que é o famoso Piu Piu Mano Piu Piu Ele logou um dia No Free Fire Beleza Piu Piu logou um dia aí Mas essa lenda Tropinha Essa lendinha aqui ó Ele não tá jogando mais Como jogava mano Vocês podem ver Que ele tinha muito emblema Comprava emblema Tinha uma dedicação Tem 700 likes na conta Tem o banner de influenciador Mas o Piuzinho Nem o verificado Ele recebeu E por que ele não recebeu O verificado Porque ele não é mais exclusivo Do Free Fire O Piuzinho agora grava GTA Eu acho triste Porque o Piuzinho Contribuiu Pra história completa Do Free Fire Eu acho que foi um dos Influenciadores mais raízes E um dos influenciadores Mais importantes Na comunidade Literalmente o Piuzinho Tem uma importância Muito grande na comunidade E o Piuzinho aí Tá na lista Dessas pessoas Que simplesmente Desistiram do Free Fire Dá pra ver que ele desistiu Porque ele parou de fazer Gravar Free Fire Trazer live de Free Fire O cara agora Tá só no GTA Tá só no RP Rolyplay Beleza minha tropa Então comenta aí O que vocês acharam Do Piuzinho Tá aqui nessa lista Mano E é isso É uma coisa triste também Então não esquece De comentar aí embaixo A sua opinião Beleza Beleza Ó tropinha Falando agora tipo assim Eu sei que vocês vão falar assim Pô Fruzinho Você tá querendo polemizar os caras Você tá querendo polem Você tá querendo hype Eu quero hype Não você tá Você vai falar isso Lógico Mas mano Vou falar pra vocês aqui agora Do Loudmob Beleza Por que que eu tô trazendo Um influenciador da Loud Que coisa assim Mas é o seguinte mano Pra mim Eu não sei Eu não sei Fala tu gringueira O que que você acha De uma pessoa Que é um influenciador Tem 17 Tem 15 mil likes Na conta Tem todos os passes Deixar de comprar Os últimos dois passes O que que você acha disso Você acha o que O que que você acha Você acha que uma pessoa Parou de jogar Ou tá jogando ainda Todo dia Moço Pra até desistir Eu acho que são Uns dois meses Quase aí que ele saiu Do Free Fire Eu acho que Ou deve tá dando Uma descansada Curtindo a vida Ou é que Sei lá mano Não gostou da Do jogo Da comunidade Tá sendo toque Sei lá o que Mas pra não comprar O passe Moço E bora colocar Que ele jogou 15 partidas Essa temporada Que é literalmente Muitas partidas Que não 17 17 partidas Gringo Então além Daí tá online agora Mas eu creio Que ele só deve estar Jogando agora Porque também é dia 1 Né mano A gente tá em dia 1 Talvez ele tá em live Não sei Já começa a mesa Pra maioria dos streamers Que fazem live E tal Mas tá aí mano Mais um Nesses dias Eu escutei por ali Que nesses dias Não tava online não Ele tava Era tipo Bem Eu também cheguei Ouvir muito isso dele Beleza Que ele já tinha Uma base De 30 dias anteriores Sem jogar Então minha tropa É o seguinte Comenta aí O que vocês acham aí E também Opinião é opinião O cara eu tenho a sua Você vai opinar aí Eu vou curtir seu comentário Eu vou dar ideia também A gente vai gravar mais vídeo Assim Então é isso Tropinha E agora rapazeira Pra finalizar também Mais uma polêmica Vocês vão Endoidar comigo aí agora Mas a gente vai falar aqui Dessa lenda Laude Coringa Minha tropa Ó Um dia sem jogar Vai entrar na lista também Vai entrar na lista Porque ele não comprou esse passe Ainda não Mas é assim Tá jogando Joga Vacila Joga Um semi Influenciador Semi Tá bem semi Tá Ainda Ainda Jogando Acho que tá jogando Mas não é aquilo tudo Tá ligado Pois é Ele também tá Eu tô acompanhando muito ele Ele tá na lista aí Dos que tão jogando RP Mas você não percebeu Perceba alguma coisa Aqui na conta dele Perceba alguma coisa Mano o cara O cara tá jogando RP Eu já percebi Percebeu? O cara não tem verificado Então ele não tem o verificado Minha tropa A Garena simplesmente Não mandou o verificado Pro Coringa Porque ele não grava Mais conteúdo Só de FF Grava Nem grava FF né mano Grava agora no caso É GTA né mano GTA e da vida dele Vlog e tal Tipo assim O cara eu acho que É bom Tá ligado É bom ele ir pra lá E tal Mas moço Acho que o hype Que te deu Ah o Free Fire Você não pode assistir De esse raio Depende né Pô eu acho que seria Da hora também Dar os voltinhos Pelo Free Fire E tal Mas sabe o que eu acho Tipo o absurdo Isso aqui Eu acho absurdo Tipo o Laute Coringa Que tipo também Contribui pra comunidade Ele não recebeu verificado E a Anitta Que jogou há 17 dias atrás Tem um passe na vida Ter o verificado Isso pra mim é sem lógica Tá ligado Tropinha É o seguinte Eu deixei pra vocês Comentarem o que vocês acham A respeito disso aí Beleza mano Lembrando que eu tô aqui Pra vocês Eu troco ideia com vocês Lógico que eu tenho um contato Com a Garena Sou infligador da Garena Também sei a política da Garena Beleza mano Não tô falando nada aqui Pra poder infligir os direitos Nem nada Nem atrapalhar nada Eu não tô pra falar Da empresa em si E sim dos jogadores Que desistiram Entre aspas Do Free Fire E influir também Da influenciadora Que literalmente Era mais odiada Da comunidade Que era a Anitta Porque os jogadores Meio que fizeram Uma rebelião contra ela Porque ela recebeu Banner e atributos Em cima de todo mundo Beleza? Ah Agora eu entendi Então minha rapaziada Esse foi mais um vídeo Pra vocês Espero que vocês tenham gostado E também estejam gostando Aqui dos vídeos Aqui do canal Onde os vídeos Estão ficando cada vez mais Mais Como é que fala Vídeos Que você se entretem mais Então é o seguinte Deixa o like Zama embolado Se você por acaso É novo no canal Se inscreve Compartilha Se inscreve E ativa O sininho Se você não ativou O sininho agora Você vai ter 5 anos De azar Mano Eu vou falar espanhol Aqui ó Ative as notificaciones Deixem like Suscrivan-se E mano Bagulho é doido É Bagulho insano Então é isso Tamos juntos É nóis Valeu Falou Eu fui Tchau Tchau Tchau